Estamos aqui gravando mais uma Pérola da Graça, bem-vindo todos os meus irmãos aí do YouTube, o tema desta Pérola da Graça é a restituição do dízimo, eu quero ler Malaquias capítulo 3, versículo de número 10, olha lá, quase ninguém conhece, mas vamos ler essa palavra inédita, olha lá, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, o resto vocês já devem conhecer, esta frase, esta palavra, este versículo é pregada pelos pastores, e eles usam exatamente do jeito que está ali, pedem o dízimo ao povo, dizendo, que é para que haja mantimento na igreja, mantimento na casa de Deus, sabemos que a igreja somos nós, mas é o que eles usam, eu estava vendo uma reportagem, e não se fala em outra coisa na mídia, e alguns artistas, dizendo assim, fique em casa, e a reportagem mostrando os artistas na casa deles, uns estavam na ilha, na ilha grande aqui no Rio de Janeiro, Angra dos Reis, outros estavam nas suas mansões lá na Barra da Tijuca, e dizendo ao povo, fique em casa, e mostrando eles com seus filhos, sabe, telefones da Apple, aquele sofá bacana, marrom bombom, e dizendo ao povo, fique em casa, eu disse, opa, que mensagem encorajadora, olha, olha a geladeira deles, cheias, uns desses artistas, devem ter aí na sua conta bancária, 20 milhões, outros tem recursos até fora do país, podem ficar em casa o ano inteiro, licenciados, formados, engenheiro, que mensagem encorajadora, mas e para aquele irmão, que trabalha de forma informal, ajudante de pedreiro, e para aquela senhora, que é diarista, que ganha 150 reais por dia, para fazer uma faxina, faxina, e que tem que ficar em casa, não tem uma poupança, não tem carteira assinada, se trabalhar recebe, se não trabalhar não tem, vai fazer uma faxina na casa da madame, recebe os 150 reais, no retorno para casa, ela já passa no mercado, é dois quilinhos de arroz, um saco de pão, um quilo de salsicha, é um de coxa, chega em casa, com um trocado apenas, para deixar o pão e o leite de manhã, e retornar de novo para o trabalho, e essas pessoas, vão ficar em casa, é, quem é, que vai sustentar esta pessoa, e aquela manicure, e aquela pessoa, que não tem nenhuma renda, a essas pessoas, devem voltar lá nas suas igrejas, e pedir ao pastor, o sustento, enquanto você estiver de quarentena, porque foram eles, que tomaram o seu dízimo, enquanto você trabalhava, cuidava de idoso, fazia faxina, enquanto você fazia a unha, você levava o seu dízimo, e eles diziam, é para ter mantimento na igreja, não é o que eles falavam? Então agora, essas pessoas, que não são igual a esses artistas, não são como os empresários e engenheiros, precisam agora, pelo menos, comer, porque não tem dinheiro para pagar o aluguel, o governo não vai dar luz, e água de graça, então essas pessoas, precisam ter, pelo menos, o café da manhã, porque o filho, quando acordar de manhã, não quer saber de, 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 de confinamento, não quer saber de nada disso, quando a criança acordar, seis da manhã, com seis meses, oito meses, um ano, dois, é berrê, berrê, que é nescau, que é leite, que é mingau, e aí? Se ficar em casa, estou sendo obediente ao governo, e se sair para trabalhar, como que faz? Então, essa minha pérola da graça, é uma luz no fim do túnel, para você, dizimista, para você, que deu dízimo, a vida inteira, e entregou no seu pastor, e ele disse, é para que haja mantimento, na casa do Senhor, agora você volta lá, na casa do Senhor, e diz ao teu pastor, eu fui dizimista, estou desempregada, eu era diarista, eu era manicure, eu era faxineira, e não posso trabalhar, porque o governo, mandou ficar em casa, o artista, mandou ficar em casa, o engenheiro, mandou ficar em casa, eu estou em casa, e agora pastor? Então agora, cabe aos pastores, que se alimentaram do seu dízimo, ah, porque os pastores, também estão em casa, na verdade, eles nunca trabalharam, mas olha que eles estão em casa, com o teu dinheiro, lá na barra da Tijuca, ah, e tem alguns ainda, exigindo, o pouco que você tem, para você entregar a ele, então fica aqui, o meu apelo, volte lá, porque é isso, o que Paulo pregou, olha lá, 2 Coríntios 9, versículo 9, olha lá, tem aí Miguel? Tem chucunguia ou não? Ah, olha lá, como está escrito, olha aí, olha aí, você leva esse versículo, entrega lá o teu pastor, diz, pastor, eu sou em casa, eu agora preciso comer, porque, amado, vê se você me entende, uma pessoa que trabalha, fazendo, pelo menos aqui no Rio, eu sei que tem várias pessoas, no Brasil e no mundo, me ouvindo nesse momento, a pessoa trabalha, aqui no Rio de Janeiro, lá em Copacabana, um local que concentra, bastante idosos, então, o idoso lá, pensa que esta pessoa, está, com coronavírus, então ela diz, não vem para minha casa não, senão você vai matar meu pai, ou minha mãe, então você fica de quarentena, na sua casa, ela só tinha essa fonte de renda, não é carteira assinada, ela não tem poupança, porque não, como eu perguntei ao meu irmão aqui, será que uma pessoa, que ganha 150 reais, pagando luz, aluguel, gás, tendo que fazer compra, dois, três filhos, dá tempo dela ter uma poupança? Não tem, meu amado, então agora, você pega estes versículos aqui, você que, tirou lá, 10% fiel, desses 150, o pastor, queria 15, porque senão, Deus soltava a mão sobre você, então agora, você pega lá e diz, olha, eu ouvi uma mensagem, no YouTube, chamando a restituição do dízimo, eu quero, a minha restituição, porque eu estou em casa, sem comer, e a palavra lá, de Malaquia, diz que era para ter mantimento, eu estou querendo mantimento, ou então, se ele falar, nós vivemos a graça, porque eles são desses, aí você pega isso aqui, e diz a ele, é como está escrito, distribuiu, e deu aos pobres, a sua justiça, permanece para sempre, e diz, é da graça, está bom? O nome chama-se, restituição, diga ao seu pastor, não tenho trabalho, de carteira assinada, eu sou ajudante de pedreiro, tomava conta de idosos, eu fazia faxina, eu fazia unha no salão, que está tudo fechado, a única coisa que está aberta, é posto de gasolina, supermercado, e que ninguém sabe até quando, então fica aqui, a minha dica para você, que está aí, passando por essas agruras, passando por essa dificuldade, e que você volte lá, aonde você deu o seu dízimo, porque olha, eu saí do meu portão, e minha esposa está aqui, eu saí do meu portão, e tinha duas crianças, dizendo, monstro, nós estamos aqui pedindo alimento, porque somos quatro irmãos, a minha esposa foi lá, pegou uns sacos de leite, pegou macarrão, pegou açúcar, só que do outro lado da rua, estava uma mãe, com uma aparência religiosa, então eu disse, na verdade nós não vamos negar, mas o certo, é onde esta pessoa, foi dizimista a vida inteira, bater lá e falar, pastor, o senhor se lembra de mim, eu limpei a tua igreja, eu dei dízimo, fiz o cabelo da tua esposa, fiz unha, trabalhava, dava o meu dízimo, e agora, o governo mandou eu ficar em casa, e eu quero a restituição, porque vocês pregaram que o dízimo é para ter mantimento, eu quero pelo menos aí um açúcar, um leite, um nescau, faça isso, diga que eu pedi para você ir até lá, tá bom? Muito obrigado, um forte abraço.